Olá, minha gente bonita! Agora, você quer ver algo que viralizou, mas tá super legal? O viralizou de hoje mostra como a gente abusa do amor desses bichinhos aí. Vamos ver? Dá uma olhada. Olha, minha gente, como é que acontece, né? Os bichinhos, tadinhos deles, né? Mas é engraçadinho mesmo esses bichinhos, né? E o povo tá pegando muito essa questão mesmo de ver a carinha de um animalzinho e brincar mesmo com ele. Ficou legal, não gostou? Você gostou do cachorrinho? É? Legal. Tá show de bola.